Oipirã vem, 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 oipirã vem Fica à vontade, relaxa, se solta, se joga É do jeito que tu quer, tá? O DJ tá tocando e toda a mina já fica ciente DJ tá tocando e toda a mina já fica ciente Ela que é que ela quer, vem pro fluxo Oi, pente, 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 pente Ela põe na bolsa e toda a mina carente Pente, 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 pente Ela joga poseta pra cima, ela joga poseta pra baixo Ela joga a buzeta pra cima O pirã vem, 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 o pirã vem Fica à vontade, relaxa, se solta, se joga Vai do jeito que tu quer, tá? O DJ tá tocando, todas as minas já ficam cientes Olha o que, pode vir pro fluxo Oi pente 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 olha pão da bolsa e todas as minas carentes Pente 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 paraciliation e toda as minas carentes Desce a buceta e sobe Novinha, to te impedindo Desce a puceta e sobe, novinha tô te pedindo Novinha do tarucona, joga a puceta ao puão Novinha do tarucona, joga a puceta ao puão Tudo que ela vai estar, tudo que ela vai estar Ela joga a puceta pra cima, ela joga a puceta pra baixo Ela joga a puceta pra cima, ela joga a puceta pra baixo Tchau, tchau.